Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo de cabelo. Ultimamente eu venho trazendo muito vídeo de alisamento capilar, né gente? Mas é porque vocês estão pedindo. Se você quer ver outro tipo de vídeo, outro tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo, tá bom? Que eu vou trazer pra vocês. Quer vídeo de quê? Vídeo pra pontas? Vídeo pra auxiliar no crescimento? Se você tá com o cabelo curtinho assim que nem o meu e quer que o cabelo cresça logo, eu posso sim trazer vídeo pra vocês das receitinhas que eu tô usando aí pra auxiliar no crescimento do cabelo. Eu posso trazer. Comenta aí embaixo, tá bom? Mas o vídeo de hoje é um vídeo bastante pedido. Vocês pedem muito vídeo de alisamento caseiro, né? E hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa. Essa receita já merece um like. Antes mesmo de eu passar pra vocês ou compartilhar com vocês, essa receita já merece um like. Deixa um like pra gente, tá bom? É novo por aqui? Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Sabe esse sininho que tem aí do lado quando você se inscreve? É só você clicar nele e ativar as notificações. Toda vez que a gente lançar um vídeo chega aí pra vocês. Agora vão conhecer a nossa receitinha? Vamos lá anotar os ingredientes que nós vamos usar pro nosso alisamento caseiro. Vem comigo! Você vai precisar de duas colheres de máscara capilar, uma colher de chá de fermento royal e 10 ml de leite morno. Tem que ser morno, tá gente? Tipo uma madeira de bebê, sabe? Que você coloca o dedinho e dá pra ficar tipo 10 segundos bem morninho. Primeira coisa que você vai fazer é misturar o leite com o fermento. E depois vai misturar com a sua máscara capilar. Com os cabelos limpos, atenção gente, tem que tá limpinho o cabelo, viu? Você vai aplicar a mistura nos fios e vai deixar aí por 30 minutinhos. Coloca uma sacola, uma touca, enfim, o que você tiver em casa durante esse tempo aí que você tá esperando com a máscara no cabelo, tá? Depois é só lavar e finalizar como de costume. Viu como que é fácil cuidar do cabelo em casa? Não tem mais desculpa, viu gente? Quero todo mundo cuidando do cabelo. E se você gostou, não esquece do meu like, deixa um like, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido até aqui, até o final do vídeo. Dá uma passadinha também lá no nosso Instagram, tá bom? Vou deixar a linkada aqui embaixo. É só você clicar que já vai direto pra lá. Espero vocês lá, tá bom? Aí você escreve vim do YouTube, que é pra mim te desejar, pra gente dar boas-vindas, tá bom? E saber que você veio daqui. Beijo pra todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!